Pois bem, Miguel, você continua ao vivo para trazer as informações de outra confusão que aconteceu no bairro Altinópolis. São ocorrências parecidas, por outro lado, bairros diferentes. É isso mesmo, Saulo. A polícia militar informou que alguns militares estavam em patrulhamento quando foram informados que duas pessoas estavam sendo agredidas por um homem. Então, as equipes foram para o local indicado na denúncia e quando o suspeito viu a polícia, entrou em um estabelecimento comercial. Diante da situação, ele começou a arremessar cadeiras e mesa de plástico contra as pessoas que estavam sendo agredidas e também contra os policiais militares. O boletim de ocorrência ainda narra que o homem começou a xingar a polícia. Então, os militares, ao perceberem que não havia nenhum risco para o agressor e nem para as pessoas que estavam sendo agredidas, a polícia chamou o reforço policial. O homem teria continuado a jogar pratos, latas de conserva e também até um botijão de gás, é o que diz o boletim de ocorrência. Então, as equipes de reforço chegaram e precisaram utilizar os equipamentos adequados para conter o homem. A polícia apreendeu uma marreta e duas facas e todas as providências cabíveis foram tomadas por parte da polícia militar. Este caso, como foi adiantado, foi no bairro Altinópolis, aqui em Governador Valadares. Eu volto com você, Saulo.